78% dos brasileiros possuem alguma dívida ativa. Uma decisão do STF passou a autorizar a apreensão de documentos, como o CNH ou passaporte, de pessoas inadimplentes. A medida, no entanto, não deve afetar débitos menores, como uma conta em atraso ou fatura de cartão de crédito, por exemplo. O João, pintor desempregado, faz uma indagação que talvez seja a de muitos brasileiros. Meu amigo, eu pergunto para você, quem é brasileiro, principalmente da classe pobre, que não tem dívida para pagar? É, seu João, é muita gente mesmo. Mais precisamente, 78% em cada 100 famílias brasileiras têm alguma dívida em andamento. É o que revela uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O patamar é o mais elevado da série histórica que começou em 2010. A dívida mais frequente, a bola de neve pelo não pagamento do cartão de crédito. Esperamos negociar uma proposta boa. O banco não ofereceu nada ainda. Só que é um monte de juros. Por enquanto, não abaixaram, não pagam. Ele tinha que abaixar um pouco a unidade dos cartões, porque hoje em dia a gente precisa de cartão. Eles mandam um e-mail só cobrando a dívida. Aí, pelo e-mail, eu falei assim que eu não iria pagar. E vai aumentar? Vai aumentar. O Anjo, que não tem plano de saúde, teve que pegar o empréstimo para cobrir despesas médicas de quando teve Covid-19. Só que também não dá para pagar. Agora está complicado tudo, amigo. Está complicado. Para forçar os brasileiros a quitarem as dívidas, o Supremo Tribunal Federal decidiu por 10 votos a um que é constitucional a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, e ainda do passaporte de endividados inadimplentes. Outras punições que o STF entendeu ser encabíveis são proibir a participação da pessoa em concursos públicos e em licitações. Este advogado, no entanto, explica que existe o princípio da razoabilidade, ou seja, dívidas pequenas ou corriqueiras não devem se enquadrar. Na hora de executar um devedor, eu vou primeiro atrás de um crédito que ele tem na conta corrente, eu vou atrás de um carro dele. E quando não encontrar mais bens, ou seja, eu posso pedir ao juiz que bloqueie a CNH, que bloqueie o passaporte desse devedor, para forçá-lo a realizar o pagamento. E o juiz não vai bloquear o RG de uma habilitação de um motorista de Uber, por exemplo, porque essa é a ferramenta de trabalho dele, ou de uma pessoa que deve R$ 2 mil no banco X ali, porque a proporcionalidade não se encaixa ao quadro. Para tentar aliviar o problema, o governo federal pretende lançar agora, no mês de fevereiro, o programa Desenrola, de renegociação de dívidas, uma das promessas de campanha do presidente Lula do PT. Os detalhes do programa ainda não foram divulgados, mas a expectativa do governo é dar prioridade para brasileiros endividados, que ganham no máximo dois salários mínimos. Esta economista acha que a apreensão de documentos é uma medida extrema e que o mais vantajoso seria renegociar o valor devido, ainda que em longuíssimas prestações. De fato, é um problema geral. Então, se todos os agentes envolvidos não entenderem isso, tanto o consumidor reconhecer, a instituição financeira oferecer uma condição de fato vantajosa para esse consumidor que está, e o governo incentivar com esses programas de negociação focados em quem é prioridade, a gente talvez tenha sucesso. O que a gente quer é que o consumidor renegocie e tenha sucesso no pagamento da dívida renegociada. Porque não adianta também renegociar, três, quatro meses depois, voltar a ficar inadimplente. Não é isso que a gente quer. Não é isso que a gente quer.